Seis presos foram mortos por outros detentos em uma rebelião que durou mais de oito horas no presídio de Onápolis nesta segunda-feira. Sete feridos foram levados para o Hospital Geral, mas não correm risco de morrer. Atingidos por pedras, dois policiais militares também tiveram ferimentos leves. Os mortos, em sua maioria presos acusados de estupro, foram amarrados a colchões e queimados vivos. Os corpos, ainda não identificados, foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Porto Seguro. Por volta das cinco e meia da tarde, a rebelião foi contida por cerca de 60 policiais militares e civis. A ala onde ocorreu a rebelião foi totalmente destruída e queimada. Representantes da Polícia Militar, junto com o Superintendente de Gestão Prisional da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e o diretor do presídio, ainda decidem o local para onde os presos serão encaminhados, pois a ala não tem condições de abrigar os detentos. De acordo com o Major Kleber Santos, comandante da sétima CIPM, a PM foi convocada para dar apoio a uma revista que seria feita nas celas da unidade prisional, o que provocou revolta no momento da fiscalização. Nós tentamos, a todo instante, buscar alguma forma de negociação com os detentos, mas infelizmente a gente percebeu que o clima estava hostil, cada vez mais hostil. Eles, infelizmente, foram matando cada vez mais os próprios companheiros de cela, detentos. E chegou um momento em que efetivamente nós tivemos que adentrar para que o estrago não fosse maior. Uma funcionária da direção do presídio, que não quis se identificar, afirmou que a unidade está com cerca de 600 detentos. A capacidade é para 456. Os presos Hudson Nascimento Jesus, 31 anos, e Wagner Santos Porto, de 32, foram levados para o Hospital Geral no começo da rebelião. Segundo o médico, eles apresentavam perfurações nas pernas. O major Gilson Paixão, diretor do presídio, disse que durante a revista, um policial efetuou o disparo nas pernas dos detentos para resguardar a integridade física de agentes que tentavam fazer a revista. Nós estamos fazendo o levantamento desses internos. Tem internos que estavam no seguro, tem alguns internos que morreram, que não são estupradores. Então, isso depende muito da facção que aquele interno pertencia. O confronto é inevitável. O interno, se ele quiser virar, na linguagem dele, cometer outras rebeliões, eles vão fazer. Cabe a gente aprender com os erros e evitar o máximo de erro possível nas próximas que possivelmente poderão... Vamos ter que alojar aqueles que quebraram suas celas em outro local. Então, estamos fazendo tudo o possível de até amanhã de manhã estar tudo dentro da nossa normalidade. O juiz da vara de execuções penais de Unápolis, Otaviano Andrade Sobrinho e a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na cidade, Roberta Tutru, tentaram em vão negociar uma rendição dos presos antes de a polícia determinar a ocupação do local. Segundo Roberta, os presos não chegaram a apresentar nenhuma reivindicação nem explicaram as razões da rebelião. Familiares dos detentos recebiam ligações dos internos, relatando a situação no conjunto penal. Os parentes dos internos fizeram muito tumulto em frente ao presídio, querendo notícias. Eles quebraram obstáculos de concreto na entrada do presídio e tentaram interditar a via de acesso com galhos de árvores e pneus, mas logo foram dispersados por policiais militares. Nós usamos os meios não letais inicialmente, através de granadas e outros artefatos que nós possuímos, com bastante segurança. O presídio se encontrava em uma situação muito crítica, muito fogo, muita fumaça, vários corpos e felizmente conseguimos controlar, debelar a crise e agora estamos fazendo a parte final no sentido de reintegrar a calma aqui, a estabelecimento e vamos permanecer aqui até que isso seja necessário. Radar 64, no rastro da notícia.